Oi, gente! Eu estou aqui nessa cama branca com ela, linda! Gente, né? Cama branca é uma coisa meio chique, assim, né? Que a gente gosta de braço. Fica uma coisa chique, né? Caral! Tô com vontade, né, de ficar aqui. Você tá aqui comigo. Tá vendo? No meu programa. Voltei de viagem só pra isso. Gente, é verdade! E é ótimo, porque a gente já aproveita e já faz isso de tema, bem. Não é? Gente, a Carol, ela viaja muito. Ela é enlouquecida. Ela é empresária, promoter, atriz, contorcionista, que acabou de chegar de Portugal, porque ela é rica. Eu trabalho, amiga. A gente vive pra isso, né? Qual que é o seu ritual de viagem? Uma coisa que eu aprendi e que eu passava sempre tempo perdendo, era na hora de fazer necessaire. Vou pra praia? Não. Então tem que ter protetor no necessaire. Então tira, porque eu vou pro grato de frio e não vou usar. Eu vou pra uma reunião e vou passar o dia numa sala. O que eu fiz? Eu tenho uma necessaire de praia. Eu tenho uma necessaire básica, que eu posso pra qualquer lugar do mundo. Então essas duas sempre estão no meu banheiro prontas. Então é só pegar a necessaire, botar na mala. Já tá tudo que eu preciso. Não é aquela coisa do banheiro inteiro, né? É, não. E que você leva na sua bolsa ou na sua mala? Essa é a sua bolsa, ela acabou de chegar com a bolsa dela. O que que tem aqui dentro? Então, tem a pachimina, né? Que eu não uso que nem você. Porque a Mariana, se vocês não sabem, gente, ela usa assim. Ela usa assim, ó, a pachimina. E ela viaja. Eu sou praticamente uma muçulmana. E agora eu vou tirar o meu cabelo, vai estar todo errado e eu preciso ir com a sua calça. Não, olha o que que eu faço. O que 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 acontece? Vou contar. Eu levo sempre a minha pachimina assim. Por quê? Ah, porque tá frio no avião. Você usa assim, frio no avião. Eu uso pra frio. Eu uso porque eu durmo muito no avião. E como? Eu durmo com a boca... E aí, eu já peguei o menino do banco da frente, tirando foto. Eu dormindo com a boca aberta. Nunca mais. Menino, tô vendo, acordei com seu flash. Pode apagar essa foto. Nunca mais. Eu levo minha pachimina e eu faço isso. E faço isso, deixa eu ver. Por aí. E o que que tem aqui dentro? Pode mostrar? Eu comprei essa caixinha, que era uma carteira. Eu levo chazinhos de hibisco. Mentira, deixa eu ver. No voo, hoje em dia, né? Que maravilhosa. Então eu peço uma aguinha quente do café, faça um chazinho. Antes de dormir, eu faço um chazinho. Porque você sempre tá com uma coisinha saudável, tá aqui, cabe em qualquer bolsa. E aí, lógico, tem, né? Então sempre você bota um perfuminho. Perfume, mulher, sempre. Uma miniatura, sempre na bolsa. Um óculos sempre é bem-vindo. Sempre. Né? Porque você chega com uma cara de cansada, com mulher aqui. Mas depois de hoje, eu não preciso nem do óculos mais. Porque ela me ensinou o aplicativo que você fica linda e magra. Só vou usar ele. Não preciso nem botar o óculos mais pra fazer uma foto, uma selfie. Você fala assim, não olha pra mim, olha pro aplicativo. Não, amor, você tá fazendo o aplicativo aqui, ó. Aí você pega o óculos e fala, oi, querida, quanto tempo, né? Protetor. Eu aprendi isso. Esses protetores solares que lançaram, que é com cor, fica super incrível. Porque você parece que passa uma base de manhã, fica com uma pele ótima. E você vai se dar e não expõe seu rosto no solo. Então, sempre um pequenininho corretivo. Ele vai aonde eu vou. Se tiver na calça jeans só, não tiver bolsa, ele vai na calça jeans. Não, porque só passa aqui, ó, com o dedinho, você já tá pronto. Você viu que olheira é o meu karma, né? Falou em olheira, eu tenho kit. Você tá entendendo o que que é? Se eu esquecer o corretivo, eu faço o protetor. Na olheira. Qualquer hora de dia. Vou finalizar, sempre um batonzinho. Batonzinho. Né? Sempre tem um nudezinho na bolsa. E essa é só a mala de mão, assim. Você costuma trocar de roupa dentro do avião? Porque, às vezes, quando a viagem é longa, eu quero ir bonita no aeroporto e boto até um pijama dentro do avião. Também. Eu levo pijama na mala de mão. Pijama é massa. Eu tenho trauma, eu já perdi algumas malas, né, de não chegar ou de sumir coisa. Nunca aconteceu. E se Deus quiser, ave maria, nunca aconteceu. Reze. Eu já perdi mala, já sumiu coisa e já estourou creme. E acabou com tudo. E acabou com tudo que não poderia acabar. Sabe? Aquelas coisas que você leva muito à pegada. Sei. Sabe uma coisa que eu sempre falo, assim, você vai viajar, vai fazer um evento. No dia seguinte da sua viagem, leva a roupa do seu evento na mala de mão. Sim. Eu fui num casamento ano passado, que três pessoas ficaram sem mala e sem roupa, no Marrocos. Então, esse tipo de coisa, eu já... Não tinha. Onde é que vai comprar a roupa agora? Tem o casamento... A gente chegou de manhã, 11 horas da manhã. Total. O casamento era às 5 da tarde. A mulherada toda desesperada. Nossa. Mas a minha roupa tava dentro... Da mala de mão. Da mala de mão. Mas eu também faço isso, quando é pra um evento, alguma coisa assim. E a maioria das vezes também é bate e volta. Então é o look do evento. Então a mesma calça diz que eu vou, eu volto, troco a camiseta e a roupa do evento. Então eu gosto de ser prática. E, gente, por favor, entrar no aplicativo do Clima. Mas olha só, isso às vezes é pegadinha. Eu, ano retrasado, fui pro Rock in Rio Lisboa, entrei. Tava que tava dando sol. Tipo, 23 graus. Cheguei lá, a gente tava uns 10. Então, preparada. Leva um casaco. Ah, não. Aí você tem a pachimina, que é ótima pra isso. É. Porque você se enrola inteira, então, tipo, tá ótima. E sempre, por mais que você vá pra um lugar, eu levo um sapato fechado. Sim. Por mais que o tempo esteja bom, alguma coisa assim, porque pode chover. Um sapato fechado e a pachimina, porque aí você se vira. Eu falo, eu tô indo pra praia, mas vai que neva, né? Vai que chove, né? Um casaco de pele. Aí você leva uma bota, tipo, mas por que essa bota? Vai que chove, não é nem de couro, vai sujar. A gente leva. Adorei. Agora a gente fica aqui, pede o chazinho, pede água quente. A gente pega água, pega o chazinho aqui, tá tudo certo. Beijo, gente.